Oi, espero que você esteja muito bem, aqui é o Caquetico e bora que vamos, né? Continuar a nossa play de Timelight. Consegui, enfim, as conquistas online. Já gravei um videozinho, vai entrar aí no canal, você vai ver qual foi o método que eu usei pra conseguir as conquistas online. E já que nessa empreitada aí, nessa procura, eu consegui umas pessoas que facilitaram o meu jogo, me dando o kit médico, eu ia jogar fora, me deram uma 12 lá, eu ia jogar fora também. Só que o que eu vou fazer então? Eu vou botar logo no modo pesadelo, tomara que isso não mude os outros troféus que eu tenho que fazer. É troféus ou troféus que se fala? Não sei. Enfim, vamos lá. Estou nesse jogo aqui, no normal, que é o que eu estou gravando, vou mudar para pesadelo. E bora ver que bicho que vai dar. Tomara que não bugue nenhuma missão, nem nada do tipo. Tomara que continue tudo na moral. E eu esqueci de desligar o modo online. Vou desligar ele aqui antes que alguém entre, porque eu também estava tentando fazer nesse save. Eu estava com três saves ali. Um para fazer a missão, as duas missões. Uma de ganhar sete partidas de competição e a outra de participar de dez. Então eu fiz em saves diferentes. Estava tentando, pelo menos. Então vamos ver aqui. Opções, online, público, privado, um jogador. Pronto. Ninguém vai mais me perturbar. Tá, vamos. Vamos agora lá na casa. Na casa que está soltando fumaça. Vem cá, tenho um negócio especial para você. Vem cá, tenho um negócio especial para você. A missão de escopeto, eu estou no máximo. Tá. Um cara jogou um monte, né? Vamos. Parece que assim também vai dar mais XP. Falar com ele aqui de novo. Fala, meu querido. Por acaso você está vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Se algum dos capangas do Ryze ver, vai bater na porta dele. Alguém tem que avisar. Já tenho problemas suficientes, mas vou pensar a respeito. E... Eu olhando o mapa vi que a casa é aqui, ó. Olha a distância que esse miserável viu a casa. Então eu vou passar aqui e depois eu vou lá na casa. Vou pegar essa missão ali. Vamos ver aqui se eu consigo ainda matar os bichos com um tapa só. Vamos ver aqui. Tava matando os monstros todos com um hit kill. É. Piorou minha parada. Cara, tá de manhã ou já vai ficar escuro? Cara, já vai ficar escuro, mano. Tava matando aqui. Não... Tava nele? Tá organizando esse mito futuro. Ei! É. Vamos escutar uns danos. Não, não é? Não, não é? Você está ficando tarde? Mano! Os caras rurais não vão descansar. É a chave horrível. Eu vou descansar. Mato? Mato? Eu vi a Serene. Quem foi o idiota o bastante para mexer com o Rice? Então, finalmente está aqui. Ah, bruxa. Te chamei faz dias. Fala, bruxa. Você é sempre tão lento. Talvez seja resistente às minhas invocações. Bom, os fortes são os mais difíceis. Mas sempre são os mais recompensadores. Você deve ser a bruxa. Quanto orgulho em me desprezar. Mas é claro, você não acredita nessas coisas. Estou aqui porque me contaram que você... tem uma habilidade. Você quer saber como andei por entre os zumbis sem ter sido atacada por eles. Não é isso? Ah, isso é possível? Para você? Não. Você é muito rude e ignorante para obter conhecimento tão profundo. Mas há outro caminho. Algo que posso fazer para você. Eu estou disposto a negociar. Você só está aqui porque eu quis. E é meu desejo que você adquira essa habilidade. Você precisará dela para me ser útil. À noite, você vai para as cavernas enquanto os notívagos estão caçando. Colete tantos cogumelos pretos você puder. E eu usarei eles para preparar um extrato para você. Ah, vem merda. Isso é tudo que te exijo. Por enquanto. Está bom, né? Então a velha bruxa está ali. Agora vamos na casa da... Na casa da fumaça vermelha. Ainda bem que é a casa da fumaça vermelha, né? Não é a casa da luz vermelha. Não é a casa da fumaça vermelha. Tem um ponto de habilidade? Ah, tem. Vou ter que arrumar um fluido de isqueiro também. Finalmente. Achei que ninguém viria. Continue soltando fumaça vermelha e vai receber visitas de tudo que é tipo. Só sobrou vermelho. Enfim, você está aqui. Então funcionou. Entregue este envelope a Aziz no bazar. Diga que é para o Ryan. Pronto. Fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter de etílico, fenil nitrato. Não é bem uma receita da vovó. Receita de bolo. Ina, é o Crane. Você está aí? Crane? É o Aman. A Lina está ocupada. Eu posso te ajudar? Alguém me deu uma lista de compras com fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter etílico e fenil nitrato. Então alguém acabou de te dar a receita para cozinhar a batida. É uma afetamina de merda que os capangas do Rice têm usado para ficarem acordados por dias. Os voláteis são mais tranquilos do que alguém cheio dessa coisa. Talvez eu deva tirar esse cara de circulação. Na verdade, precisamos muito de fenil nitrato. É um desinfetante de laboratório e não temos mais nada. Você quer que eu pegue os itens da lista? Pode crer. Depois me encontra na torre. Eu tenho uma ideia que vai detonar os planos deles. Então tá. Vou ver aqui. Bruxa. Da esquerda. Visão. Do túnel. Eu já tenho isso? Que área segura? Essa é uma série. Essa é uma série. Não tá, ela. Não. O bicho está correndo e não vê ele marcada no mapa. Passa o freio de disqueiro. Não! 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 É muito difícil também. O jogo é desafiador. Dá pra curtir um pouco. Barbaro. ... Encontre isso. Aí, mano. Você é o Aziz? O Ryan me envia? Aziz. O que aconteceu com a Sam? O que você acha? Vocês se arriscam muito por aí fora. Olha, eu tenho de tudo, menos o fenil nitrato. Então você não tem o que precisa. Isso não vai servir para o Ryan. O que eu posso fazer? O mensageiro quebrou o carro no túnel ontem de noite. Ele está com a Sun e o fenil nitrato está preso no porta-malas do carro. Se você quer, vai lá pegar. Porque em Haran não tem mais. Esse é o último carregamento que alguém vai encontrar. Como é o carro? Branco, eu acho. É tudo do que me lembra um carro branco. Então vai mesmo fazer isso? Ryan não gosta de se desapontar. Você deve ser bem durão. Se não morrer com isso, eu acho que terei uma ótima oferta pra você. Minha face negra. 19 mil. Cadê o bagulho disqueiro? Tem aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Tem alguma coisa aqui que eu possa desmontar O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Um fluido! Fechou! Fechou! Se completou! Nunca há um momento ruim para um bom negócio! Pistola! E esse facão! Sim! Tudo ainda está a ver! Mas não faça barulho, ok? Vamos lá! Vamos lá! Reste mesmo! Ficou mais difícil, hein, cara? Ficou mais difícil, hein? Ficou mais difícil, hein, cara? Ficou mais difícil, hein, cara? Ficou mais difícil, hein? 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 Ficou mais difícil. E agora... Ficou mais difícil, hein? Você ali, não vai lhe deixar isso garata? Feliz Nen, cara... Oh, limpa, esclarela né? O que ninguém quer estar nesse inferno? Quem é que hicheira é isso, cara? Fala aí, mano. Muito obrigado. A gente realmente precisa desses suprimentos. Opa! Tem que botar dano, né cara? Mais 4%. Fenil nitrato é essa aqui mesmo. Opa! 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 Como é que você está? Pé de cabra do mal... Opa! Tem umas arminhas muquirando e os caras vendem por 20 mil, mano! Muito bom te vender! Será? Opa! 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 os colecionáveis daqui, vou lá, faço as missões, adianto, depois pego os colecionáveis de lá. Eu tô em órbita. Eu acho que 4%. Será que era o 4% que eu precisava? Não. Falta mais. Me pego embora daqui. Ai Diabo. ? Deixa eu ver aqui se eu já tenho o que eu preciso Eu preciso disso aqui Vou lá por cima dos inimigos Aperte enquanto corre por um inimigo Para executá-lo Isso aqui é o empurrão Empurrão brutal Vou pegar essa e depois usar empurrões Opa Desculpa Trabalhar com quem? Jane de Alton A escorpião Caramba, tão incrível Ela é o único motivo pelo qual vem para a Haran Você veio aqui para viajar? Uau, já estão na intimidade do primeiro nome Isso é... Quero morrer Uau Mas sim, ela tinha um time de jogos mundial, sabe? Ah, eu não percebi isso É que ela é uma kikibu sem fim As pessoas costumavam dizer que ela era como o Tian Li enferma Era um motivo pelo qual eu comecei a ter nossa vida Eu queria ser como mãe Então meu pai trouxe ingressos dos jogos para mim e para minha mãe como presente de formatura E nós chegamos aqui e... Ah, minha irmã Depois que as sirenes começaram a suar e todos os soldados apareceram nas ruas História legal, hein? Eu digo, com certeza Que delícia Ainda bem que não tem conquista para ficar... Escutando essas historinhas fiadas aqui, cara Escutando essas historinhas fiadas aqui, cara Ah 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 Ai não, né, meu filho? Pula, desgraçado Vamos botar fogo nessa merda Um amigo do Ryan é inimigo da gente Ah é? Não vale Toma 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 O cara não morre, mano Toma 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 Foi sendo uma porrada que ser maluco... Com certeza tinha tomado um prejuízo. Estou com dois escudos aqui, cara. Uma porrada, esse escudo funciona de alguma coisa? A próxima vez eu vou tentar. Fala, filha. Ryan, sou eu. Consegui o que queria. Abre! Obrigado. Eles estavam prestes a incendiar esse lugar. Quem eram esses caras? Rivais. Não tem mais fenil nitrato em Haran. Então eles esperavam conseguir a última encomenda. Toma aqui. Um adicional para quebrar esse galho. Acho que esse vai ser meu melhor trabalho. É um prazer negociar com você. Conselho de amigo, depois que terminar isso para o Rice, vá para outro lugar. Não fique aqui. Já estou à frente de você, amigo. Não, acho que não. Estou com o inventário cheio. Vamos ver onde é que é esse bagulho da velha bruxa aqui, mano. Vou lá embaixo. Cara, eu vim para cá. Eu vou lá. E dou Anything Seguim A gente tem que dar uma upada, não tem jeito, cara. A gente tem que dar uma upada. Não Deixa eu dar a volta aqui Dá a volta Dá uma dormida Nessa gruta aqui Mano Faz sentido cara, vamos lá coletar o bagulho da bruxa Ninguém vai atravessar Não quero ser zumbi nenhum não Eu botei que eu não quero invasão de nada Não quero ser zumbi nenhum Tem um monstro aqui, mano? O que é isso? ali ó tá batendo marco e tudo Opa! Ah, foi-se que brilha! Nem o que eu jogo fora aqui, cara. Cara, vou pegar essa merda fora. Foi-se negra. Não! Vem! 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 Ah, esses cogumelos estão na parede, mano. Vem! Vem! Vamos ver se tem mais algum por aqui. Não tem, não tem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Vamos lá! Vamos lá! Falta um! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau. Dar uma descansadinha e entregar a quest. Top. Caraca, cara. Ele não tacou o gancho, mano. Becil, cara. Eu chamo de Runners Noturnos. Um amigo meu viu um grande... Calma. Calma. 研f legal. Para o domo. Acas... ... Agora... Cara, eu vou te falar uma coisa, hein? O extrato lhe dará alguma habilidade para estar entre os zumbis. Mas isso não vai durar muito e poderá embotar seus sentidos. Soluções com maior potência podem ser preparadas, mas elas irão exigir agentes mais poderosos e mais risco. Agora está pronto para me servir. O que você quer? De você? Absolutamente nada. Nunca pedirei nada a você, Runner. Deve ir atrás dos seus assuntos e fazer o que pensa que deve. Um homem de livre arbítrio, mas a verdade é que você irá sempre seguir meus comandos. Mesmo agora, você está sob meu controle. Ih, velha bruxa! Olha só quem está aqui! Pegue a poção. Labaredas podem ser usadas como zonas de segurança portátil. E aí, velha bruxa! Vamos jogar fora, não! Centos, 900... Eu lhe convocarei novamente quando a hora chegar. Vá agora. Aproveite sua ilusão de liberdade. Você pode sair, mas ainda não terminamos. Você voltará! Tem mais quest, velha bruxa? Claro que é isso, ok? Ei, eu estou com uma oferta especial agora mesmo. Cara, eu quero munição. Isso que eu quero. Ah! 51 minutos. Não vou continuar com a missão principal, porque senão vai demorar mais ainda. Então, todas as missões já estão feitas. Só agora ir lá resolver a pendenga do Rain. Lahim, sei lá. Então é isso. Espero que você fique muito bem, meu querido. Dá aquela moral. Não custa nada. Se inscreve. Clica no gostei. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Falou? Até o próximo vídeo.